Ai menino lindo Tô sozinha, preciso do seu amor Não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração é meu, só meu De mais ninguém É meu, só meu De mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdida, mente louca por você Fui o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdida, mente louca por você Te amo, te amo Ai amor, ai amor Te amo demais Ai amor, ai amor Te amo, te amo Eu morro de ciúmes Ai amor, eu morro de ciúmes Eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Eu morro de ciúmes Ai amor, ai amor Eu morro de ciúmes Eu morro de ciúmes Mente louca por você Fui o alvo do cuído desse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Te quero mais Estou perdidamente louco por você Te amo, te amo Ai amor Te amo demais Te amo demais Te amo, te amo Te amo Te amo Ai amor 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 Ai amor